Eu já tô no baile da Colômbia Hoje eu vou ficar loucona Eu quero me acabar Vou cair pra sua treta Fudei a noite inteira Eu só vou sair de lá pro meu dia, Karin Então bota, 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 bota sem parar Pesso é um tal de palma, tcheca, palma, tcheca até gozar Então bota, 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 bota sem parar Pesso é um tal de palma, tcheca, palma, tcheca até gozar Esse é o Jess Eu já tô no baile da Colômbia Hoje eu vou ficar rocona Eu quero me acabar Vou cair pra sua treta Fudei a noite inteira Eu só vou sair de lá Quando o dia clare Então bota, 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 bota Sem parar Vai ser um tal de palma tcheca, palma tcheca até gozar Então bota, 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 bota Sem parar Vai ser um tal de palma tcheca, palma tcheca até gozar Vai, vai, pita, 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 Obrigado.